A invasão da Ucrânia levou muitas marcas estrangeiras a suspender operações na Rússia, mas algumas redes mantêm lojas abertas no país alegando impedimentos legais para interferir nas atividades. Marques Dispenser, MS, Burger King e os grupos hoteleiros Marriott e Acor seguem complexos acordos de franquia que dificultam a retirada das marcas do país. As empresas apenas emprestam a marca para os operadores do negócio na Rússia e não são proprietárias dos empreendimentos que levam seu nome. Juntas, as quatro empresas têm quase mil pontos de venda abertos na Rússia e MS têm 48 lojas, Burger King possui 800 restaurantes ainda abertos, enquanto Marriott e Acor mantêm 28 e 57 hotéis em operação, respectivamente. Muitas empresas estrangeiras mantêm esses acordos há décadas. Por exemplo, as lojas Marques Dispenser são operadas por uma empresa turca chamada FIBA, que detém os direitos de vender os produtos do varejista na Europa Oriental desde 1999. A gigante do varejo disse que suspendeu os envios de seus produtos para a FIBA em resposta à guerra. Os grupos hoteleiros Marriott, IHG e a rede francesa Acor, que tem Ibis e Novotel entre suas marcas, estão operando na Rússia sob acordos semelhantes. O modelo de franquia, franchising, em inglês, envolve um franqueador uma empresa que estabeleceu o nome da marca. E um franqueado uma empresa que paga uma taxa pelo direito de fazer negócios em nome do franqueador e para vender seus produtos. Você pensaria, por que eles simplesmente não fecham suas lojas? De uma perspectiva puramente comercial e contratual, é muito difícil fazer isso sem algumas consequências legais de longo alcance, disse Payne. Essas consequências podem ter sérias implicações financeiras para as empresas franqueadoras, que podem ser processadas pelos franqueardos se quebrarem qualquer acordo, que geralmente dura dez anos ou mais. No entanto, embora os acordos geralmente tenham uma cláusula que afirma que se o franqueado estiver fazendo algo para prejudicar nossa reputação, podemos rescindir. A questão atualmente na Rússia é que muitos franqueardos não estão fazendo nada de errado, diz Victoria OBS. Só se anafirma Bardi Bardi. É bastante desafiador para eles porque, do ponto de vista da lei inglesa, eles realmente não têm o direito de encerrar o acordo. Esse é o problema, disse ela. Mesmo que uma marca conseguisse obter uma decisão judicial do Reino Unido contra uma franquia na Rússia, os tribunais russos não a cumpririam, segundo John Pratt, sócio da maior equipe de advogados especializados em franquias da Europa. As empresas, no entanto, implementaram algumas medidas após a invasão da Rússia. No entanto, enquanto muitas marcas estão presas na Rússia, a Iumbrands, dona da KFC e da Pitsahat, disse que estava finalizando um acordo com seu principal franqueado para interromper temporariamente as operações da Pitsahat. OBS, sócia do escritório de advocacia Bardi Bardi, disse acreditar que as marcas estão muito preocupadas com qualquer dano potencial à reputação por continuarem a operar na Rússia.